Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima, e eu já começo o Feminíssima dando uma dica super quente pra vocês, que é a boutique de carnes, o comércio de carnes Alfredo maravilhoso, que já está há 60 anos no mercado e que tem aquele corte super especial com aquela boutique maravilhosa de carnes ali na Ramiro, também tem serviço de delivery só que com um diferencial maravilhoso, preços de distribuidor, é isso que você ouviu mesmo, boutique de carne com preço de distribuidor, pode ter melhor, então aproveita seus finais de semana na praia, já vai com a carne do churrasco daqui, porque com certeza você está levando os melhores cortes, você pode ir na loja presencial, funciona das 9 da manhã às 20 horas, de segunda a sábado, ou então pedir através do delivery. Não saiam daí porque o Feminíssimo está recém começando.